Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, trago a vocês uma nova notícia. Desta vez é sobre a cantora Preta Gil, que na manhã deste domingo fez um comunicado em seu Instagram. Ela revelou que a ex-mulher de seu pai, o Gilberto Gil, partiu. Portanto, se você quer saber tudo sobre, assista o vídeo até o final, tá bom? Mas antes de continuar com a notícia, eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. A cantora Preta Gil usou seu Instagram na manhã deste domingo, dia 1º de setembro, para anunciar algo triste. Ela lamentou a partida de Belina Aguiar Gil Moreira, de 81 anos de idade, que foi a primeira esposa de seu pai, o Gilberto Gil. Belina Aguiar sofria com um severo câncer e infelizmente não resistiu, e se foi na última sexta-feira, dia 30 de agosto. Em seu Instagram, Preta Gil postou uma foto com os seguintes dizeres. Hoje minhas irmãs se despediram da sua amada mãe Belina, primeira esposa de meu pai, uma mulher incrível, que tive o privilégio de conviver. Ela foi a melhor mãe do mundo para minhas irmãs, a melhor avó, a melhor professora para todos os seus alunos. Bela, amada, você vai fazer falta. Eu te amo muito e sempre lembrarei de você com doçura e amor, pois assim você sempre foi comigo, doce e amorosa. Minhas irmãs amadas e sobrinhos, eu amo vocês e estaremos sempre juntos, disse ela em seu Instagram. A última despedida de Belina, pessoal, ocorreu na manhã de hoje, na cidade de Brota, São Paulo. Bom, pessoal, a notícia foi essa, o que vocês acharam? Deixe um comentário aí embaixo com uma mensagem de força e fé, tá bom? Pois com certeza esse momento é muito difícil. Não se esqueça de deixar o gostei aí no vídeo. Valeu e fui!